MIABI, muda-se ele já! Bom, parece que estamos intactas, o que significa? É intacta? Cadê? Ah, sem roupas. Sim, nós conseguimos. No último episódio, a gente derrotou todas as garotas. Vai Nui. Parabéns para todos. Eu totalmente sabia que iremos conseguir. Então, todo mundo acabou lutando. Obrigado, todo mundo. Mina. A Miabi realmente disse obrigada. É ruim cara, é rude. Mas nossa verdadeira missão apenas começou. Nós todas devemos virar Kagura. Acho que é assim, filho. Fiquem comigo e vamos construir a maior lenda na história de Rebejo. Beleza. Acho que é assim, vira Kagura assim. Seja lá de você fora, vou. Por agora, nós vamos retornar pra escola e descansar. Nós estamos cansados e não tem como negar isso. Entendi. Vamos lá. Parece bom. Finalmente, eu queria só teitar e nunca levou a te dar. Eita. Agora? Pronta para pagar de volta pela nossa irmã? Não. É na hora. Minabi. A hora de te arrancar do céu e jogar em Pro气, Eita. Eita. Ae, no próximo episódio. Ae, no próximo episódio. Olha lá. Hora. Ae, agora você pode usar a técnica secreta da Miyabi. Para usar, é só usar o botão de transformação com o botão B, se você tiver 5 barras. Só a Miyabi pode usar isso? Por enquanto só. Ixi... Iria Shaimase. Ah, são os bergaminhos. É, eu falo barra porque é jogo de luta. Eu falo vibrador. Vamos para cá então. Olha a dificuldade, ai meu deus. 5 de dificuldade. Todo mundo falando. Falou! Ixi... Ah, a Miyabi está totalmente em defesa. Agora é a nossa melhor chance. Hora de acabar com aquela bitch. Maldia, maldia. Então eu devo... Eu devo derrubar a Imo. Sim. Tenho a certeza de derrotá-la. Nossa. Ai meu deus. Aí estão vocês, vocês todas. Mestre Sozoni! Como está? Tem alguma coisa errada? Você fez bem, completando sua missão com a Miyabi. E aprendeu um pouco sobre o que é para ela no processo. Eu acredito. Sim. Bem... Bem... Tem alguma coisa que eu preciso discutir com vocês. Ah? O que é? É sobre o que aconteceu com a Ryuki. Ixi... Ela sabe de tudo. A irmã? A irmã? O que tem ela? A Miyabi não matou ela. O Yoma matou. O Yoma matou. Hã? O que é o Yoma? É a razão pela Miyabi ter ficado louca. Ela não contou nada para vocês? Não. Durante a missão, o Yoma, um demônio, veio de lugar nenhum e matou tudo em seu caminho. Seja bom ou seja mal. Então, a Miyabi tentou lutar com ele, invocando a rebelião de sangue. Isso é quando ela ficou doida, né? Então, ela ficou doida depois da nossa irmã já tiver morrida, já estiver morta, depois do Yoma ter matado ela, você diz? É isso aí. Não. Você está mentindo. Por que eu deveria acreditar em você? Porque eu sou o Yoma. Como você sabe dessa história? Eu usei um pouco de hipnose para tirar as memórias reprimidas da Miyabi. É. Então, você pegou agora para nos dizer? Se eu tivesse te dito antes, você iria ter ido lá matar a Bistard por você mesmo. Mas do que isso, toda a informação em Yoma é estritamente confidencial até que um estudante se gradue na escola Shinobi. Sinobis amadores, não tem chance nenhuma contra o Yoma. Ponto final. Mas desde que você completou a missão dos Renegados, eu acho que deve ser tudo bem de eu deixar você saber da verdade. Não, ela está cobrindo a Miyabi. Eu não vou acreditar nela. Mesmo se fosse verdade, é tarde demais para voltar agora. A minha vez só quero só a Sugari. Sai o Cueiro. Miobi, agora espera! Miobi, cadê você? Será que ela ficou atrás da Miyabi? Eu tenho que correr. Medo com你想像. Mas eu estou indo para hoje, tampouco a sua raiva de poder sm up. Murazagi! Eu, eu, vou te tratar desse princípio, você cheirava perigo. Você está planejando matar Miyabi e a irmã. Começou o treto. O que você tá? Vai fazer sobre isso. Para ter seu irmão, isso é que eu vou fazer. Você acha que você consegue? Sim, eu consigo. Eu entendi a cara, finalmente eu sei para que meu poder serve. É para proteger a pessoa que eu amo. Esse poder assustou ela uma vez, mas a cara vai manter ela viva. Então, nós vamos ficar próximas de novo. Do mesmo jeito que éramos quando nós éramos pequenininhas. Eu não vou deixar você machucar ela, Ryona. Não importa o que aconteça. Eu entendi. Eu acho que é tarde demais. A roda do destino já está rodando. Roda, roda. É, roda! O que você está falando? O jeito que você fala sobre a Ipo, isso é o que eu sinto sobre a Ryobi. E tá tudo o que eu posso dizer, né? Me desculpa. Eu não estou com desculpa. Eu não estou com desculpa. Eu não. É porrada agora. É porrada. É briga interna. Ai meu Deus. Tempo! 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 Roda, roda, roda! Roda do destino! Roda! Olha! Ai! Essa está tirando bem a iş agora. Deixa lá. Tem um monte de inimigo. Ó, tá tirando pra cá, não é o amorzinho? Agora o negócio ficou sério, né? Agora o negócio ficou sério, né? Agora o negócio ficou sério, né? Ah, só que alguém vai morrar, né? Vai, vai, vai Na verdade, é o último capeta do mundo dessas pernas Vai, né? É Ai, ai, nossa Porrada, não Porrada, não É É É É É É Foi Olha Caruga de Deus, véi Nossa, mesmo no primeiro jogo eu tinha muitos minutos de tempo Isso aqui é a primeira vez Quando o videogame tem coisa de tempo eu sempre me dou mal Porque eu fico mal aparecendo Aí eles colocam essas tartarugas, né? Porque elas... Ah, tartaruganija Isso é tudo copiado do tartaruganija Eu seria processado isso aqui Roubar a ideia do tartaruganija, isso que dá Meu Deus, não tava essas tartarugas Ela atrapalha aí Tomei tudo Olha só a outra aqui É que ela tá usando o Sharingan Ai, tá fazendo esses genjuts aí Mas não é ela que tem o Sharingan Você não viu quem tem o Sharingan Você não viu quem é que tem o Sharingan Não Mano, essa menina cai do nada aqui Você não vê É, você tá lá melhor Ou, você tá lá melhor Ai, que maluco Ou, o que maluco Eu vou passar uma tartaruganija Eu não sei Transforma! De alguém hoje! Ela virou uma noiva agora. Nossa, ela tá bem mais difícil agora. Ela virou uma noiva. É da Homura! É da Homura ali? É legal que elas usam uma calcinha com a cara dela. E mataram ela. É porque a Homura parou. Quem foi, não sei. Quem foi, não sei. Eu também não sei se eu vou passar aqui na ilha. Tá muito mais difícil. Eu falei lá 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 e lembrei da Peach. Bem mais difícil. Ela morreu. Ela morreu, dude. Eu só quero matar. Usa bem. Estarta bem. Segura bem. Mais um pouco... Olha mesmo. Que porra? Não se incomodar. Não se incomodar. Tá muito bem... É isso que vou passar aqui. É isso que não tava... Não sei se eu consigo subir de inimigo, mas a gente vai morrer. Abre o atalho pra ele. Oh, a gente tá apanhando, Johnny. Não sei se eu consigo subir de inimigo, não sei se eu consigo subir de inimigo, mas o que eu consigo subir de inimigo? Eeeei. Nossa mano ele tem um mago aqui. Vai acabar o baio de aqui. Com suas armas. O que? Onde? Sempre fica né, uns meio rambles, meio de cantinho. Eeeeeee. Vai ter vida não. Vai ter que derrotar a si mesmo. Só espere que aumente de nível. Et queira!!! Queira! Queira! Meu clã é chamar que esteja ú?" Ehm! May Александros, eu bisco... O que é que é que eu tenho? É uma ascaxa Tio Tô saindo Auu Auuu 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 Sim Que vida Bate nela Bate nela Bate nela Bate nela Não queria que subisse agora Não queria que subisse Depois que a gente fechou não tanto sangue Não Não foi Não foi Não foi Esperar Ihhh Vai levar porradinha Você tá na pose certa pra levar porrada Oxi Mano Ela tava juntando as barrinhas Gente que que é isso Tava juntando as barrinhas Passou tanto rio em você Eu estou com a chave Tem um energia Que isso Que isso? Foi 3 seguidos Eu sei que foi ela que usou de novo. Nossa, o menino é um mestre do jogo. Nossa, eu fiquei com medo de perder. Como assim? Não, não agora, mas sei lá. No começo tá ficando muito difícil a ser feliz. Atrapalha o jeito. Não sei por que ela faz isso de... ... se chamar francês. Me desculpa Murasaki, me desculpa de verdade. Por que não foi forte o suficiente para parar você? Você era forte o suficiente Murasaki. Eu só fui sortuga honestamente. Morreu. Morreu. Agora não tem mais volta. Vamos ver isso até o fim. Ixi. Espere por mim, Ryobi. Ixi. Ainda não. Eu tenho que proteger, irmão. Eu tenho que... Eu tenho que... Ah, vai virar o capeta. Eu tô quebondo. No próximo episódio. A gente termina essa cena. Ou não, né? Vai ser no próximo dia aí. Não aperta lá não. Não aperta. Vai continuar? Ah, eu tenho muito pra continuar. O que? Vai ser save agora ou não? Não. Ixi. Ah, vai ser mais um episódio, Vitor? Não. Não, a gente grava em outra semana. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A outra semana com a vingança. Será que elas vão conseguir? Será que não? Acho que vai, é... É, é, é... Já se inscreveu? Ela é pintura, não. Segue tudo. Tchau. Tchau, tchau.